Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos aqui a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos aqui hoje para falar de uma nova proposta, uma nova proposta de regionalização do Brasil. Então vamos lá, um assunto que parece ser muito pertinente com os nossos vestibulares. Meu nome é Marcelo Corrêa e hoje eu escolhi esta postagem que está lá no nosso Facebook no dia 16 de novembro e faz parte de um jornal chamado Outras Palavras e traz aí uma nova regionalização. Então eu acho que tem a ver mesmo com os grandes vestibulares, esse assunto já foi cobrado algumas vezes e então acho que merece aí um esforço nosso para dar uma olhada nisso. E o que é regionalização? O que é região? Como um conceito geográfico. Eu sei, eu sei que existe uma complexidade enorme em torno disso, mas para nós estamos pensando aqui, estamos focados no vestibular. O que é uma região? Uma região partida de conceitos geográficos é uma determinada localidade espacial que apresenta características que diferenciam de uma outra região. Por exemplo, região amazônica, a região do Pantanal, a região do semiárido. Então quando nós utilizamos o termo região, nós estamos usando desta maneira. É uma determinada espacialidade que pode ou não ter uma delimitação exata, mas que apresenta singularidades distante, distante de ser algo homogêneo. Então quando eu falo região amazônica ou região do Planalto Central, eu não me refiro a algo homogêneo. Eu conheci um pedaço do semiárido, eu conheci todo o semiárido. Não, muito longe disso. Mas que apresenta características em comum. Então é por aí. Vamos lá. Nesta matéria, você tem uma proposta. Uma proposta que foi lançada por volta de 2009 e que agora volta a ser discutida. Uma proposta de uma nova regionalização. Nós estamos acostumados com uma regionalização do Brasil em cinco, cinco grandes regiões. E essa traz uma novidade. O Brasil ficaria então dividido em seis, seis macro-regiões. E por quê? Por que isso? Porque o Brasil mudou bastante. Essa regionalização que nós utilizamos, ela é da década de 70. Claro que sofreu transformações. Vamos falar um pouco disso. Mas hoje, atendendo as necessidades, a realidade do nosso território, da nossa população, da nossa economia, você tem aí uma nova proposta. A ideia, quando a gente fala em regionalizar um país, a ideia é você poder criar essas grandes áreas e a partir daí discutir. discutir uma certa problemática em comum, discutir propostas que venham a solucionar essas demandas regionais. Por exemplo, quando falamos de uma região metropolitana. Região metropolitana de São Paulo. De Belo Horizonte, de Porto Alegre, assim por diante. Por que pensar a região metropolitana? Por que, por exemplo, algo que atinge o município de São Paulo, inevitavelmente vai atingir os municípios vizinhos. Estamos falando de uma área urbana que está completamente conurbada. O que é o conurbado? É o misturado. É quando os espaços urbanos se misturam. Os limites intermunicipais desaparecem na visão daquele que não conhece em detalhes aquela localidade. Então, de repente, eu estou em São Paulo e aí eu já estou entrando em Guarulhos ou lá na outra ponta entrando em São Bernardo ou ainda Osasco. Então, você tem uma só mancha urbana. Não tem como pensar uma solução que possa atender às necessidades de Osasco, digamos, e não São Paulo. Já que essa problemática, ela extrapola os limites intermunicipais. Então, eu penso em uma região metropolitana. Aí, novamente, o conceito de região. E aqui, essa proposta traz uma visão diferente, um Brasil diferente, um Brasil que teria ganhado uma complexidade maior nesses últimos anos. Por isso, seis grandes regiões. Agora, a gente pode, só a caráter aqui de vestibular, um resgate histórico, podemos lembrar da nossa primeira divisão regional, que é de 1913. É longe ainda de ter um planejamento para todo o país, mas essa divisão regional era muito presente em livros didáticos. Então, você tem o Brasil dividido, sobretudo, a partir de aspectos do clima, da vegetação, do relevo. Levava-se pouco em conta aspectos econômicos, infraestrutura, por exemplo, aspectos humanos. Então, existia lá o Brasil setentronal, o Brasil norte, olha, curioso aí, norte-oriental, sendo boa parte do que hoje é nordeste. O Brasil central, o Brasil oriental, que envolve Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio, e o Brasil meridional. É, naquela época era comum usar setentrional, meridional. Esses termos a geografia acabou abandonando, mas eles ainda estão corretos. Setentrional como sinônimo de norte, meridional como sinônimo de sul. Já nos anos 40, você tem o IBGE. O IBGE, que foi criado, na verdade, em 1938, em pleno Estado Novo, na ditadura do Vargas. E o IBGE, a partir daí, ele assume esse compromisso, o compromisso de dividir o Brasil, ou melhor, de regionalizar. E essa é a primeira regionalização elaborada pelo recém-criado IBGE. Então, temos aí a região norte, temos o Mato Grosso, olha o Mato Grosso. Vamos ver nessa imagem aqui o Mato Grosso gigantesco, né? É, não existia Mato Grosso do Sul. Goiás, tem uma grafia diferente da época, né? Goiás muito maior do que é hoje. A divisão de Goiás ocorre lá na Constituição de 88. E esse Brasil aí de centro envolvia Minas Gerais. E aí você tem o quê? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro, Rio de Janeiro junto com o quê? Com o nosso Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal ficava no que hoje seria o município do Rio de Janeiro. O Brasil de Este. E também é um termo que a geografia abandonou. Nós abandonamos não só a geografia Este como sinônimo de Leste. Existe, existe isso nos nossos dicionários, mas é um termo que está em desuso. Como o Meridional para Sul e Setentrional para Norte. Está em desuso. E nós falávamos Este ou Oeste. E que inclusive é muito próximo da língua inglesa, né? O Este do Ist. Então, era o quê? Era a Bahia. Bahia e o Espírito Santo. E o Nordeste. Bem menor do que é hoje. Em 45, mais especificamente, teve uma mudança. O IBGE, novamente, propõe aí uma mudança nesta regionalização. E aí já cria a região Norte, aos termos já diferentes. A região Sul, o Centro-Oeste. Então, você já tem aí uma denominação mais próxima do que temos hoje. Mas o Nordeste ainda dividido, né? Então, você tem aí o Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental. Tem o Leste Setentrional. Uma divisão bem complexa, né? Mas aí, claro, estamos aqui fazendo um resgate, um resgate histórico, né? Dessas mudanças na regionalização do Brasil, sobretudo após a criação do IBGE. Só para poder falar que hoje, hoje temos uma nova proposta, que não vem do IBGE, vem mais de uma discussão acadêmica, mas é. É uma nova proposta. Então, ainda nesse resgate histórico de outras regionalizações que nós já utilizamos. Então, a gente vê aqui, dos anos 50, o Nordeste. O Nordeste muito parecido com o Nordeste de hoje, mas sem a Bahia, sobretudo a Bahia. E esta região chamada Leste, envolvendo Minas, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E São Paulo, São Paulo continua na região sul, como na regionalização anterior. Bom, já em 1969, dentro também do IBGE, surge uma nova proposta, uma nova regionalização, que foi efetivada em 1º de janeiro de 1970, e aí consolida o Brasil, né? O Brasil em cinco grandes regiões, como nós conhecemos até hoje. Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e, lógico, Sul. Então, a gente vê que a Bahia passa a fazer parte da região Nordeste com os demais estados. Minas Gerais, agora, junto com São Paulo, sim, a economia mineira, ela se desenvolveu muito, ela se industrializou e agora você tem, óbvio, o Rio-São Paulo como um grande eixo de industrialização. Então, na época, diferente do Paraná, o Paraná não tinha uma indústria tão desenvolvida como tem hoje. E assim nascem as cinco macro-regiões. E a gente pode aqui identificar que, lógico, foram levados em conta aspectos naturais, aspectos como relevo, clima, vegetação, lógico, isso sim. Mas também, nesta regionalização, os aspectos humanos, os aspectos econômicos passaram a contar bastante, tiveram um peso muito grande nesse novo desenho, nessa nova regionalização do Brasil. Evidentemente que você precisa acompanhar as mudanças territoriais. Então, com a Constituição de 88, nós tivemos o quê? Tivemos a criação do estado do Tocantins, a partir da metade norte do estado de Goiás, e o IBGE inclui Tocantins como parte agora da região norte. E também, nesta nova regionalização, nós temos o quê? Nós temos aqui, fica fácil identificar, o Mato Grosso, já dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lembrando que antes você tinha um só estado do Mato Grosso, já que a regionalização que eu acabei de mostrar é a de 1º de janeiro de 1970. Então, não tem essa divisão. E aqui tivemos também algumas outras modificações, a criação do estado de Roraima, o estado do Amapá. Então, tem essas mudanças também. Mas temos aqui, temos a regionalização atual. É essa que se aplica hoje. E também, eu acho que vale, vale a pena lembrar uma segunda regionalização que também nasce no IBGE, que são os complexos regionais, os três complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Que a gente pode destacar o trabalho do geógrafo Pedro Pinchas Geiger, funcionário do IBGE, e que idealizou essa regionalização. Agora, essa regionalização, ela não é uma oposição à regionalização clássica das macro-regiões. A ideia aqui é você, e vocês podem observar por essa imagem, é você abrir mão dos limites interestaduais e priorizar os aspectos humanos, os aspectos naturais. É uma regionalização também dos anos 70. Então, por exemplo, olha o norte de Minas Gerais. Vamos observar bem essa regionalização. Está vendo? O norte de Minas Gerais faz parte do quê? Do Nordeste. Por quê? Porque a realidade do norte de Minas, ou do sertão mineiro, é a realidade nordestina. Como o Maranhão também é dividido praticamente ao meio, pois você tem um Maranhão úmido na faixa oeste, e o Maranhão já na transição para o semiárido, nas proximidades do Piauí. Como também o Mato Grosso, na parte centro-norte, que tem tudo a ver com a região amazônica. Claro, hoje o contexto é outro, por que não uma nova regionalização nesse aspecto também, onde eu abro mão dos limites políticos para priorizar o que é o humano, o que é o natural. Então, esse mapa mostra bem isso. Para você, literalmente, fazer aí uma análise. Você precisa trabalhar com dados estatísticos, você precisa do mapa das cinco macro-regiões. Por quê? Porque respeitam aspectos políticos, limites, melhor dizendo, políticos, administrativos. Assim eu tenho a estatística, assim eu tenho os números, números que nós obtemos a cada dez anos, quando realizamos o quê? O censo. O censo do Brasil. No final dos anos 90, o nosso querido professor Milton Santos, com o apoio da geógrafa Maria Laura Silveira, eles fizeram também uma regionalização, uma regionalização que foi criada no âmbito acadêmico, como essa que a matéria cita. E a proposta é bem interessante. Eles propõem a criação de uma região chamada Concentrada. A região Concentrada, ela envolve o quê? Envolve o Sudeste e o Sul. Porque eles, o falecido professor Milton Santos, a geógrafa Maria Laura Silveira, eles acreditavam nisso. A proposta é essa, que essa região, ela envolve o quê? A melhor indústria, a melhor infraestrutura, o maior fluxo de capital, fluxo de pessoas, de ideias, de negócios. Então não tem por que separar. Vamos lembrar recentemente a escolha do Paraná para sediar a nova fábrica da Volkswagen, quando decidiu fabricar veículos mais luxuosos, decidiu fabricar veículos da linha Audi Paraná e não São Paulo, não São Bernardo. A BMW que se instalou em Santa Catarina. As novas, já não tão novas, mas vamos lembrar da fábrica, a mais nova, a fábrica General Motors, Rio Grande do Sul. Então hoje você tem isso, uma integração no sentido econômico e dos negócios, dos fluxos, que praticamente faz com que o Sudeste se encontre. E também o Tocantins. Observem aí o Tocantins como parte do Centro-Oeste, como fruto do quê? Da expansão do agronegócio, do boi, da soja, do algodão. Então assim, nesse contexto, onde eu imagino aí fluxo de capital, de ideias, negócios, o Tocantins está muito mais para o Centro-Oeste do que para a Amazônia. Uma proposta aí muito interessante. E agora, como é que fica? Vamos pensar nisso, né? Uma nova proposta. Então, não é porque teve uma nova proposta que essa proposta, cuja matéria cita e que eu vou mostrar agora, vai entrar em prática, vai ser adotado pelo IBGE. Uma proposta que nasce aí no mundo acadêmico e é levada, é levada para uma discussão. Se é que o IBGE vai, de fato, discutir isso. Nós vivemos uma fase complexa, digamos aí, no âmbito político, democrático também. Essas discussões parecem hoje deixadas a um segundo plano, mas elas não deveriam, né? Por quê? Porque isso é essencial. É essencial porque eu quero pensar o Brasil. Quero pensar o Brasil de hoje. E a regionalização que nós utilizamos é uma regionalização dos anos, basicamente, dos anos 70. A única mudança que nós tivemos foi dividir, dividir aí, basicamente, dividir o estado de Goiás e criar Tocantins. Mas uma regionalização, de fato, algo que venha a pensar o Brasil de uma outra maneira, sabe, enxergar o Brasil de uma outra maneira, não tem. Então, parece que já é hora, né? Já é hora de ter alguma coisa nesse sentido. E vamos ver, vamos ver se essa discussão, de fato, vai crescer. Eu tenho minhas dúvidas. Pode, sim, ela cresce no meio acadêmico, intelectual, mas eu acredito que no meio político, partidário, não vai. E tem outra coisa também, né? Embora tenha nascido no âmbito do IBGE, depois essa regionalização foi aprovada como lei federal. Então, hoje, precisamos de uma nova lei federal que venha a aprovar, a adotar uma nova regionalização. Estamos, acredito eu, distante disso. Então, temos aqui essa proposta. E a matéria, então, trabalha em torno dela. Proposta que parece ser interessante, cria a chamada região noroeste. Dêem uma boa olhada, olha. O que é a região noroeste? É o estado do Amazonas. Ao norte, temos aí Roraima, ao sul, Rondônia e Acre. Então, você vai separar, né? Separar a região noroeste da região norte. Só que a região norte ganha o Maranhão, que até então faz parte do quê? Faz parte do nordeste. Então, a região nordeste terminaria ali no Piauí, Piauí e a Bahia, e os demais estados. Sudeste continua igual, sul, centro-oeste, esses continuam iguais. Agora, sim, parece interessante. Por quê? Porque nos últimos anos, a economia da região norte mudou bastante. Outra coisa, não só a economia do norte mudou, como também a maneira como a gente olha para a região norte, a maneira como olhamos para a Amazônia, sobretudo. A complexidade, a projeção da Amazônia aí na mídia, alvo das atenções aí de muitos governos. Não vamos discutir aqui o mérito, se há ou não uma... Qual a intenção que existe por trás disso. Aí entra numa polêmica, que com certeza o vestibular quer muita distância, mas é inegável que existe hoje uma certa ingerência aí do exterior, no que diz respeito à Amazônia. Então, você teria, sim, condições de dividir ou regionalizar, vamos usar o termo mais apropriado, e ter aí duas regiões, noroeste e norte, para discutir melhor aí essa problemática. Parece ser interessante. Mas como eu disse, é uma discussão, está lá no meio acadêmico. Será que existe espaço para isso no nosso meio político de hoje? Acho que não, né? Bom, mas é isso. Dá uma olhada, pensa nisso. É uma outra forma de enxergar o Brasil. E, claro, isso tem que ser atualizado. Nós realizamos o censo de 10 em 10 anos. Você tem, então, de 10 em 10 anos, informações consistentes. Claro que em 90 não foi possível, existe uma greve no IBGE, adiamos para 91. Depois tivemos 2000, tivemos 2010. Esse ano, 2020, não foi possível em função da pandemia. Se der tudo certo, vamos realizar o ano que vem. Mas, com informações coletadas, com a qualidade que o IBGE consegue coletar, não tem porquê não atualizar com uma maior frequência esse mapeamento, ou, melhor dizendo, esta regionalização. Está certo? Então, é isso. Até a nossa próxima oportunidade. Até. Tchau. 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 Tchau.